E aí pessoal, boa noite, boa noite a todos, como vocês, tudo bem com vocês, boa noite Rui, boa noite, vamos iniciar mais uma live pra falar sobre o Bitcoin, sobre as altcoins. Quinta e sexta acabou não tendo porque minha internet tava consistentemente caindo, principalmente de noite, então não deu, tava sem estabilidade nenhuma pra poder fazer live, beleza? Mas agora estamos aí de volta, né? Amanhã, eu já adianto que amanhã a live deve ser 10h30, tá? 10h30 da noite a gente inicia a live aí amanhã, né? Bitcoin aí acabou de fechar o seu candle diário, né? 19,6% de valorização, né? Um número bem grandão, bem significativo, né? Os maiores candles que ele já teve aí no gráfico diário. Vamos olhar aqui agora como ele vai, né? E aí Luca, beleza? Boa noite. E aí Paulo? E aí Toma? E aí Osvaldo? Boa noite, pessoal. Vamos então retomar, né? Bem, desde que eu iniciei essas lives aí, né? Na sexta, foi exatamente, né? O ponto aqui, né? Do fundo duplo que eu tinha comentado da minha perspectiva autista, né? Além disso, agora a gente já consegue recuperar, né? O que eu tinha comentado aqui no gráfico semanal, no BLX, né? Até no meu próprio vídeo que eu postei, né? Sobre as correções do Bitcoin serem correções de 20% a 45%, né? E o ponto de compra do Bitcoin em tendência de alta, se aí, né? Em correções de 20% a 45%, né? Então, eu até tenho um vídeo aí no canal sobre as melhores pontos de compra do Bitcoin pra 2021, né? E serviu exatamente, né? Eu comentei de 20% a 45% de queda, né? E o Bitcoin caiu aí, né? Fez a mínima com 31,6%, né? Então, bem na média, né? Dos valores que eu tinha passado aí pra vocês, né? O pessoal do Academy comprou Bitcoin, teve bastante gente no meu PV, né? Comentei, principalmente essa área aí de 33 a 28 mil, né? 33, 30, 28, eram excelentes pontos de compra, né? Quem comprou, comprou, até o Elon Musk comprou, a Tesla comprou, né? Caso alguém não tenha visto a internet aí ainda, né? A subida desse candle aqui foi principalmente propulsionada aí pela divulgação pública, né? De que a Tesla comprou cerca de 7% a 8% do seu caixa em Bitcoin, né? O áudio tá baixo? Tá, eu acho que agora deve ter dado uma melhorada. E aí, Diego? Aí vocês me falam se tá tudo certo. Enfim, mas eu tinha comentado aí, certo? Sobre essa compra de 20 a 45% de desconto. É, ó, o título. E quem comprou, comprou, né? Como eu disse. Além disso, além de ter comentado sobre essa área, né? De 33 pra baixo em compra, na live de sexta, Eu também comentei aqui na live, né? Da FTX, sobre esse fundo duplo, né? Bem no fechamento, quando ele fechou esse candle, Eu ainda falei, vocês podem assistir aí, tá gravado, né? Que quem não tinha Bitcoin, era uma boa ideia comprar, nem que se fosse um pouco, né? Porque a gente tinha fechado o candle diário bem altista, né? Bem forte com esse fundo duplo. O que aconteceu depois foi, esse candle aqui foi o candle que o Elon Musk colocou, Bitcoin, na sua bio, né? Bitcoin subiu, depois corrigiu, né? Isso aqui a gente pode considerar, se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, pessoal, Olha só, o que é isso? Eu vou desenhar aqui pra vocês entenderem melhor, ó. O fundo duplo, ó. Primeira pernada de baixa, primeira pernada de alta, segunda pernada de baixa, né? E aqui, rompeu. E olha só, se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, o que aconteceu? Esse fundo duplo que a gente tinha, ele foi rompido, né? Ele foi rompido e fez pullback, ó. Vou até colocar numa outra cor aqui, né? Vocês podem ver, ele rompeu, fez pullback bem na zona, né? Que antes era resistência e depois virou suporte, né? Perfeito aqui. E, então, subiu, né? E aqui em sequência, eu até mandei essa análise. Isso aqui eu não lembro se eu comentei na live, se alguém que acompanha aí todas as lives puder confirmar. Eu não lembro se eu cheguei a falar isso aqui na live, tá? Eu sei que eu comentei isso lá no grupo fechado, né? Em sequência, a gente fez um outro padrão aqui, né? Ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Inclusive, eu falhei muito em não entrar em long aqui, né? Foi um fantástico sinal de entrada aqui. Acabei entrando só no Bitcoin Cash. Mas, beleza. Depois, né? A gente teve, depois da sequência desses dois padrões, subimos. E aí, agora, a notícia do Elon Musk, né? Então, a pergunta que fica é, e agora? Né? E agora? O que que fazemos? Se a gente olhar aqui os alvos que a gente tem, o alvo aqui desse triângulo bateu exatamente agora, né? Em 46.300. E o alvo do fundo duplo também, né? Já bateu dois alvos. Então, ele já está bem esticado, já bateu os alvos, né? E agora, se a gente olhar um alvo ainda maior, que é o alvo do pivô. A gente pegar esse fundo, esse topo e esse fundo, né? A gente está perto aqui de alcançar esse alvo. Mas aí, o que eu comento, né? Sempre, em tendência de alta, pessoal. Ainda mais em rompimento de all time high, assim, no Bitcoin. Eu não gosto de trabalhar com alvos. Eu simplesmente deixo ele ir, né? E faço trailing stop, se necessário. No Bitcoin, quem me acompanha há bastante tempo sabe, né? Estou aí comprado desde sempre, desde os 8, 10 mil. E estou segurando em 100% ainda, né? Não vendi absolutamente nada. Porque a tendência aí está de alta, alta, forte. Até agora, né? As únicas coisas que se tem para pensar no Bitcoin é em comprar mais quando ele cair, né? E aí, para quem está de fora, né? Agora, o que fazer? Aonde comprar? Segue a mesma lógica, tá? Espera ele achar um topo, né? Ele subir, ser rejeitado e cair. E quando ele cair, né? Você compra aí quando ele fazer de 10, de 20 a 45% de retração. Além disso, aqui no gráfico semanal, uma outra coisa que eu notei, eu vou até colocar aqui no gráfico do BLX, né? Mais uma vez. Se a gente ver aqui, ó, já está até marcado, né? Nas últimas Buran, pessoal, a média que sempre regia e era um ponto bem interessante para a compra era a média de 21, né? A gente vê aqui, 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 aqui. Eu vou tirar a outra para eu não atrapalhar a visualização de vocês. Olha só, a média de 21, essa linha branca. Sempre como bom ponto de compra, né? Depois que ela rompeu aqui para baixo, né? Foi o bear market, demorou, ela serviu de resistência, subiu, fracassou em segurar, subiu, e aí depois de novo, ó. Aqui, 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 aqui. Essa Buran aqui de 2017, principalmente, ó, inúmeros, inúmeros pontos, né? A gente sempre, sempre, sempre fazia o fundo nela. E a média de 21, eu achei aqui que nessa Buran, mais uma vez, a gente iria respeitar ela aí, né? Porque a gente se respeitou aqui, ela, de certa forma, né? Na casa dos 9 mil, e depois, aqui, em 9.800, a gente tocou nela perfeitamente, também foi o fundo, né? Só que, desde setembro de 2020, a gente não toca, né? A gente não sobe, só sobe, 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 sobe. Agora, fizemos essa correção, e talvez não, né? Talvez não. Essa correção que fizemos agora, já achou fundo, né? Já temos um fundo novo topo. Então, ela não chegou na média de 21. Então, o que eu estou achando, é que essa Buran, por estar um tanto quanto diferente das Burans anteriores, por causa de, justamente, os empresários institucionais estarem entrando, né? Micro Strategy, Square, e agora a própria Tesla, talvez a gente tenha uma Buran ainda mais agressiva, ainda mais forte do que as últimas, né? E aí, ao invés de usar a média de 21 períodos, usar a média de 9, né? 8, aqui está de 8, mas eu acredito que a 9 está um pouquinho melhor ainda, ó. Está um pouquinho melhor, mas tanto faz, né? A diferença é mínima. Seja a média de 9 ou a média de 8, talvez, nessa Buran, a gente toque apenas a média de 8, né? E quando romper ela para baixo, aí a gente pode ter um início de uma consolidação ou correção maior, né? E vemos aqui que, justamente, agora, esse fundo tocou bem na média de 8, né? Duas vezes aqui. Então, para quem está de fora, né? Temos aí, né? De achar um topo, vamos dizer que ele acha um topo agora e começa a cair, né? Seria a correção de 20, em 38 mil, a 45%. Né? 25 mil. E vocês veem que aqui, né? A média de 8 está justamente em 35 mil, né? Então, toca exatamente nessa questão de ser 25% de correção e também a média de 8 no semanal, ok? Deixa eu aqui... Vou voltar a colocar as outras, né? E essa área de 3.800 seria interessante, né? Até a área de 33 mil ainda seria, né? Um movimento bonito até, né? De alta para subir mais, ok? E alvos, né? Não acho que faça muito sentido trabalhar com alvos no Bitcoin porque ele já vem surpreendendo a gente bastante aí desde os 20k, né? Dobrou facilmente. Acho que ele pode continuar dobrando, subir 100 ou até mais. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Lembrando, vocês, se tiverem algum pedido, podem mandar aí no chat que eu analiso aqui ao vivo, ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Oswaldo falando que ele está querendo saber das altes. Vamos dar uma olhadinha nas altes agora, né? Nas altes que se encontram ali na FTX. E aí, José? Beleza? Boa noite. Boa noite, Daniel. E aí, Henrique? Sim, é. As médias ajudam bastante nesses momentos. Inclusive, a média de 21 aqui, no diário, serviu bem. Depois, se a gente ver aqui uma leitura das médias, a gente tinha esse momentum de alta, segurando na média. Depois que a gente rompeu lá para baixo, a gente teve a possibilidade de iniciar o movimento de baixa mais forte. Só que esse movimento de baixa foi anulado pelo fundo duplo. Depois do fundo duplo... A minha leitura, né? Quem me acompanha, sabe. Tudo aqui, né? Eu fiquei falando de alta infinita, alta infinita, alta infinita, alta infinita. Estou falando de alta infinita desde os 9 mil, né? Até briguei com o youtuber por causa disso. Agora, depois que a gente rompeu aqui a média do diário, né? Eu comentei. Agora é a hora de ficar atento, né? Porque a gente pode consolidar, pode começar uma correção mais considerável, né? A gente realmente consolidou. E depois do fundo duplo, né? Voltei para o modo alta infinita. Estamos de volta para a alta infinita. Beleza? Aliás, pessoal, eu sou, para quem não sabe, embaixador da FTX, né? Essa live está sendo feita graças à FTX. A Binance hoje foi terrível, né? Ela não aguentou o volume, a volatilidade. Na FTX ficou tranquilo, não travou em nenhum momento. A FTX tem taxas mais baixas do que a Binance. Tem possibilidade de você ficar em dólar de verdade ao invés de Tether. Tem vários pares interessantes. E com o meu link, aqui vocês ganham 5% de desconto nas taxas, mais 5 dólares para bater nas taxas, tá? Então, quem não conhece a FTX aí, top 4 volume mundial, é interessante, viu? Vamos ver aqui os pedidos. ADA, DOT, FIO, FLM, FIO e FLM. Valeu, coach. Ó, massa, hein? Inglês é massa. Teve um evento de cripto esses dias. Pior que teve um evento de cripto ali no Rio Tavares. Mas, qualquer coisa, a gente pode marcar um cafezinho, sim. É, a famosa aposta, né? A famosa aposta. O Elson fez uma pergunta interessante aqui. Ocorrerá uma correção? Então, Elson, já aconteceu a correção, né? Agora, aconteceu essa correção aí, né? Dos 42 a 30 mil. Agora, a gente teve esse novo impulso de alta, né? Agora, esse impulso de alta pode ser, né? Desde o movimento que já vai corrigir agora para as 36 a 33. Ou ele pode estar, mais uma vez, né? Como foi esse cenário aqui. E simplesmente continuar subindo, né? Uma coisa que não se pode fazer agora é short, né? É um crime, uma loucura, né? Operar short nessa baita tendência de alta que o Bitcoin está tendo, né? Aqui a gente teve um outro exemplo, né? De mesmo com uma tendência de alta, né? Uma barra grande ainda subiu mais, né? Aqui também, ó. Uma barra grande depois subiu mais. Tudo bem que depois deu uma corrigida, né? Uma corrigida sempre vem invariavelmente, né? Cedo ou tarde. Mas, o que se faz agora, né? Quem está dentro fica feliz, né? Pode até realizar lucro parcial, dependendo da estratégia, dependendo da agressividade, né? Proibido shortar, né? E ficar de olho aí nos pontos de compra. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. As principais... Aliás, deixa eu comentar aqui da GRT. Que a GRT está interessante, tá? E aí eu já vejo os pedidos de vocês. Mas a GRT aqui está num cenário bem interessante. Vale a pena ficar aqui de olho, né? A GRT, inclusive, acho que foi o primeiro trade que eu peguei ao vivo. Sim, até o momento foi o primeiro e único trade que eu peguei ao vivo. Aqui na live. E onde foi que eu peguei mesmo? Foi aqui, né? Foi aqui, ó. Esse foi o trade que eu peguei ao vivo na GRT, né? Se não me engano, foi aqui? Ou foi ali embaixo? Foi aqui, eu acho. Fechei aí com 36% de lucro. Ou foi mais abaixo? Foi aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Foi bem esse, né? Na live de sexta, eu acho, né? Fechei tudo aqui com 60%, 70% de lucro. Agora, por que eu estou comentando da GRT, né? Porque ela vem fazendo padrões bem bonitos, né? Uma tendência de alta bem forte. Rompeu o topo histórico, né? Bastante gente gosta da moeda, falando que o projeto é bom e tudo mais. Eu não conheço muito bem, mas fez o triângulo simétrico, né? Que foi minha entrada no pullback do triângulo. Inclusive, vai entrar uma aula lá no Academy, eu explicando detalhadamente em como operar triângulo, né? Rompimento do pullback, usando esse exemplo, né? Vou destrinchar 100% sobre. Em sequência, a gente teve aí o triângulo ascendente, né? No qual, inclusive, eu tomei um stop, né? Eu fui tentar pegar ele no pullback aqui mais uma vez. Entrei comprado, stop curtinho. Pegou meu stop. Depois eu vi ela subir, né? Poderia ter reentrado aqui, né? Seria uma entrada. Eu até comentei lá no Academy, né? No grupo fechado. Só que aqui, em sequência, a gente tá fazendo um outro padrão interessante, que é o possível cup and handle, né? Se a gente dá uma ignorada nesse pavio, a gente vê que tem, né? Um formato arredondado. E agora, a gente tá fazendo uma correção, né? Fazendo, possivelmente, esse padrão, tá? Além desse padrão que pode estar se formando, né? No qual eu já vi que, historicamente, em cripto, é interessante, tá? Fazer compras. Já colocar compras. Deixa eu jogar aqui pro lado pra vocês conseguirem ver o... Vou apagar isso aqui e jogar isso aqui pro lado. Pra vocês conseguirem ver melhor, né? É interessante aqui fazer compras. Aqui, né? Entre 38% a 65% de FIBO. Inclusive, olhem só que interessante. Isso aqui foi outra coisa que eu comentei aqui na live também. Tá aí gravado. Não sei se vocês estavam ou se lembram. Eu comentei exatamente a mesma coisa aqui, ó. Fundo arredondado, né? Não tá tão arredondado, mas tava. E aí, eu comentei, ó. Pega FIBO, fundo, topo. E compra. Eu vou até botar o modo replay aqui, pra vocês verem. E olha como tá similar. Olha como tá similar a agora, né? Olha só. Fez o fundo arredondado. Bateu no topo anterior. Começou a cair. E aí, ó. Vocês podem até contar aqui, ó. Quantos candles de baixa tem, ó. Um, dois, três. Bateu entre 38% a 65% de FIBA. By zone. Subiu. Bateu o alvo. Foi-se embora. E o que tá fazendo agora, mais uma vez. O que tá fazendo agora, mais uma vez. Ó. Fundo arredondado. Se ignorar o pavio. Pode se ignorar. Quantos candles de baixa tá fazendo? Um, dois, três. Né. É um setup. Quem tá lá na academia sabe bem. Né. Tem uma galera que já ganhou bastante dinheiro com isso aí, né. Um Tribal Pubek. Pubek de três barras. E onde que tá batendo aqui? Ó. Mesma ideia. Literalmente. Mesma ideia. Isso aqui eu já passei na última live, né. Quem operou isso aqui, inclusive, se deu bem, né. Preço médio ficaria aqui, ó. Subiu 29%. Stop seria de 11%, 10%, né. Aqui. Mais uma vez. Né. Essa possibilidade. Zona de compra. De 38% a 65% de FIBA, né. Stop ou abaixo de 88%, né. Pode colocar aqui abaixo. Ou abaixo da mínima também. Aí vai depender. Né. E aí tem os alvos aí pra cima, tá. Então... Também dá pra pensar em compra e no rompimento da máxima desse candle, né. E aí pode botar stop aqui. Um stop mais curto. Um trade mais agressivo. Também tem essa possibilidade. Então... De olho, de olho aí na GRT. Beleza? Deixa eu ver o que mais... Deixa eu ver. Alguém pediu sushi? Essa frase ficou um pouquinho engraçada, né. Ninguém falou da sushi. XRP. Ter pedidos. Eu vou primeiro colocar aqui as da listinha em que teve pedidos. E o resto aí eu vou olhando, tá. Porque essas aqui são as que eu já vi que estavam interessantes, né. Essa aqui eu comentei lá na live do grupo, né. O pessoal da Academy viu. A gente tinha aqui... O que a gente tem aqui na XRP. Gráfico bem... Bem... Bem complexo aqui, né. Deixa eu até apagar isso aqui. Tá. Vou... Deixa eu ver aqui. Tá. No gráfico diário, pessoal. A gente teve essa tentativa de alta, né. Rompeu o fundo. Só que aí, depois que a gente rompeu esse fundo, o que a gente vê aqui na XRP, né. Fez esse fundo, fez esse topo, fez um fundo mais alto, fez um topo mais alto e fez um novo fundo, né. Eu já tava de olho aqui na XRP desde aqui esse candle, né. Por essa estrutura de fundos e topos mais altos. E ela está fazendo aí pro back bem nas médias que estavam se cruzando, né. Então, era uma área interessante pra gente buscar possíveis compras, né. Teve aqui o triângulo, né. Que foi rompido. Eu hesitei em entrar aqui, principalmente porque o stop tava meio complicado de ser colocado, né. Eu tava vendo o stop aqui decente aqui. Não queria operar um stop tão longo. Tenho preconceito com a XRP. Não gosto muito, né. Subiu. Não quis operar de novo. E aí, depois, aqui eu comentei, né. Lá no grupo desse trade aqui, né. Que quem pegou já está bem. Que fez um inside bar aqui, né. Bem na área das médias, o estocástico ainda não tava sobrevendido. Mas, era um bem bonito trade de inside bar. E eu comentei que a compra poderia ser feita de acordo com algumas coisas, né. Aqui a gente tinha o problema que esse suporte, né. Agora seria resistência. Então, dá pra pensar em comprar no rompimento dessa resistência, né. A média de 21 poderia servir como resistência também, né. Porque antes ela tava servindo como resistência, suporte. Tinha a média de 21 sendo bem respeitada aqui, né. Mas, aqui também rompeu ela. E o último problema era essa LTBzinha aqui, né. Que também foi rompida aqui, né. Não com muita força. Mas, né. Quem operou o rompimento do inside bar, né. Stop de 8,9. Já chegou a subir a quase 10%. Bateu o primeiro alvo. Agora, agora, não tá muito interessante pra comprar, não. Porque, se a gente ver, né. Tá bem nessa área de resistência, né. Tá bem complicado da XRP vencer essa resistência de 46,30, né. Caso ela feche um candle acima disso, eu acho que aí sim ela pode subir mais. E aí ela não tem muita resistência pra cima, né. Então, não me surpreenderia de caso vencer essa resistência, a XRP dar uma esticada aí mais forte, tá. Tá. Deixa eu ver o que mais. Bitcoin Cash, ninguém comentou. Aí o Shedify, também não. Ethereum, teve pedidos do Ethereum. Quem estiver gostando aí da live, não se esqueça de se inscrever pra receber notificação das próximas lives. Eu faço às vezes em horários diferentes. Amanhã, inclusive, vai ser às 10h30, tá. Ativa o sininho também. E se estiver gostando, esquece de deixar o like pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E o Ethereum aí tá meio tímido, né. Tá meio tímido, tava tão animado uns dias atrás, né. Rompeu o topo histórico, não tá muito inspirado, né. Mas subiu um pouco aí, né. Subiu... Ah, subiu um pouco. Subiu 8,6%. O que temos aqui, né. A gente teve aí o rompimento do triângulo ascendente, né. No qual foi também o rompimento do topo histórico. Subiu um pouquinho, fez um pullback. Agora tá subindo de novo. Ele tá um pouquinho burocrático aqui, né. Pra uma moeda que subiu, que rompeu o topo histórico, ela deveria tá subindo mais, né. Deveria estar com mais força, né. Mas a tendência aí é de alta. E o que eu comentei pro Bitcoin também serve pro Ethereum, né. Enquanto a gente vê aí, né. Dá pra fazer só o trailing e ir segurando, né. Inclusive aqui no gráfico diário a gente vê o quão ela tem respeitado a EMA21 também, né. Não tá fazendo nenhum fechamento abaixo dela. Inclusive essa média, né. A EMA21 tá sempre sendo também um bom ponto pra buscar compras, né. Então fiquem de olho aí na média de 21 no Ethereum. Beleza? Vamos ver. Litecoin ninguém pediu. Oneinch ninguém pediu. Ah, Bitcoin Cash, ó. Pediram Bitcoin Cash. Bitcoin Cash que tem gente ainda no trade, né. Que eu mandei lá no grupo, né. Já tá batendo aí 16%, né. Quase indo pro alvo. E eu e o Bitcoin Cash eu também venho comentado. Se não me engano eu comentei na live também, né. Que a gente fez na semana retrasada. Continuo ainda com um viés bem altista no Bitcoin Cash, né. Bem bonito. Eu acredito sim que ele possa subir mais 40% a 70%. Bater 690, 830 dólares, tá. Gráfico diário que tá bem bonito, né. Difícil, tá. Achar uma nova entrada, né. Eu saí dele e acabei não... Acabei optando por não entrar, né. Nesse sinal de entrada aqui, na média de 80, né. Esse pin barzinho, esse 2Gzinho. Estocástico sobrevendido. Era pra ter comprado, né. Era pra ter comprado. Porque eu já tinha feito a análise. Onde que eu tinha feito a análise do Bitcoin Cash? Não me lembro onde que tava a análise. Eu acho que apaguei mesmo. Ó, tem até um quadradinho aqui. Quem viu a minha análise ali no... Ah, tá aqui ó, no diário, né. Tá aqui, aqui no diário. Mas o Bitcoin Cash com o estocástico sobrevendido tem sempre dado bons pontos de compra, né. Acabei hesitando. Poderia aí estar com 8, 9% de lucro. Mas a perspectiva tá de alta ainda. Pra quem tá dentro, só segurar. Ah, mas aí vocês não vão atrapassear também pedir o que tá. Deixa eu pedir ali o que o pessoal pediu lá no começo. Vamos ver a Cardano aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando, aliás. EGLD, a bicha tá absurda, né. Não para de subir. MPXS, a gente dá uma olhadinha. Bora, vê a Cardano. Cardano é outra que tá na alta infinita aí, né. Alta infinita. Cadê? Eu vou pegar um gráfico mais histórico dela. Aqui, da Bitrex. Quase indo romper o topo histórico, né. Esse foi o topo histórico da Cardano. Não tem mais. Deixa eu ver aqui. Foi mais, né. Qual foi o topo histórico... Que a Bitrex talvez tenha. Não. Acho que é ali mesmo, né. Acho que é ali mesmo. 1,40. Tá com o cara que vai buscar, né. Deixa eu ver as resistências aqui. Como é que já são tão antigas que podem sequer fazer efeito. É, tá numa pequena resistênciazinha agora, né. Se a gente ver. Aqui. Deixa eu ver onde. É, aqui era o melhor ponto de resistência. E uma pequena resistênciazinha aqui também, né. A gente tá passando, tá bem, num dos últimos pontos de resistência, né. O próximo ali em cerca de 90 dólares. E bem, no gráfico diário, né. Super alta. Tá perdendo um pouquinho de momento, né. A gente vê que ela tá dando uma desacelerada, né. Então tem que ativar o alerta em relação a isso, né. Dependendo de quem esteja. Se tá com um trade muito agressivo e tudo mais. Dá pra ir subindo o stop, né. Sub-stop agora pra essa mínima. Pois caso ela caia, ela pode fazer uma correção um pouquinho mais considerável, né. Fechamento abaixo da média de 21 também é uma possibilidade, né. A gente tem, inclusive, aqui uma divergência de baixa, né. Já no estocástico. Deixa eu colocar uma... Acho que isso aí fica melhor. Deixa eu confirmar aqui. É, ó. Uma divergência de baixa, né. Topos mais baixos no indicador e topos mais altos, né. E uma possibilidade de fazer um topo duplo aqui, tá. Então, a Cardano é um momento de atenção, né. Eu não venderia aqui agora, né. Eu simplesmente subiria meu stop caso eu tivesse em um trade, né. Por essa possibilidade de topo duplo com divergência de baixa, né. Caso eu ative tudo isso, ela pode fazer uma correção mais considerável, né. E aí quem gosta e tal pode começar a recomprar um pouquinho mais abaixo. Beleza? Então, atenção, né. Sinal de alerta aqui na Cardano. Deixa eu ver o que mais. Dot, fio, FLM. Deixa eu ver mais. XRP já foi. Dog, NPXS, Bitcoin Cash já foi. Matic, One Inch. Maker, por isso. Vamos ver a Dot. Também, né. Rompeu o topo histórico, indo embora. Só alegria. É outra moeda aqui que a gente vê. Olha só. Até isso aqui, né. Chega a ser absurdo isso aqui, né. Olha. Sentou, né. Literalmente, na média de 21. Subiu. Depois, respeitou aqui mais uma vez, né. Fez um rangezinho. Né. Esse range foi rompido. Foi feito um outro range aqui acima, né. Essa área chega a ser uma área de compra. Né. De 21 a 18. Também tá com um sinal de uma desaceleração, né. De impossível... Tá achando o topo, né. Tá esticada. A gente pode ter uma breve correção aí entre amanhã e depois de amanhã, né. Nos próximos capítulos. Fio. Vamos ver o Fiuk. Aqui foi fantástico, né. Eu tava até olhando. Tem um belo, nice. Super esticada. Chegou bem na zona de resistência aqui agora, né. Que é todo esse rangezão aqui. Todo esse range aí é uma área de resistência considerável, né. Se eu tivesse dentro, eu realizaria parcial aqui. Sem dúvidas, né. Mas ainda tá forte, né. Pode estourar isso aí e continuar a subir. Eu realizaria parcial e deixaria ainda parcial dentro do trade. Agora, pra entrar, né. Esperaria o pullback aí. Principalmente pra área dos 25, né. Seria uma boa área pra compra. Ah, a DOT era no par BTC, né. Acabei olhando no par dólar. Olha só. Esse aqui foi massa. Esse aqui foi massa. Literalmente aqui, né. Me perguntaram até na live um dia desses, eu acho. Ó, mesma lógica. Mesma lógica. Eu acabei de falar na Fio, né. Ó, me perguntaram na live. Eu falei, ó. Tá em área de resistência. É bom realizar uma parcial, né. Foi bem aqui, ó. Onde foi o topo. Inclusive teve gente falando, ah, a DOT é o novo Ethereum. Cadê? Tá aí na live o All About. Não sei se ele tá. Mas ele, literalmente, não sei se foi nesse candle ou nesse candle. Porque foi nove horas que ele falou, se não me engano. E aí ele falou, ah, a DOT é o novo Ethereum. Eu falei, cara, isso é um belo sinal de topo, né. Quando o pessoal começa a ficar extremamente eufórico. Quando falam isso. É de feito. O negócio cai. É uma maldição eterna. É as duas coisas que não se podem falar, né. Tipo, ah, é o novo Bitcoin. O novo Ethereum. E o nunca mais, né. Nunca mais abaixo de X. Aí o negócio vai pra lá, com certeza. Outro também, né. O famoso tem que ir pra X área. Tem que preencher o gap. Se não, não sobe. Não sobe, não. Só sobe 200%. Que mais, que mais? Dog. Vamos ver a Dog. Barbaridade, né. Dog valendo 0.08. Caraca, caraca, caraca. Vou pôr num gráfico da Polo Onyx. Ou é da B-T-Rex que eu tenho mais histórico. Mas o que eu tinha era no par BTC, né. Deixa eu até ver como é que tá. Barbaridade, olha isso. Ah, ainda não. Nem rompeu o topo histórico. Tá extremamente esticado, Dog, né. Extremamente. Não achem, pessoal. Não achem que isso vai ser pra sempre, tá. Não fiquem na Dog sem stop. A Dog é um relógio, tá. E o Elon Musk tava só fazendo meme, né. Ele tá zoando. O Elon Musk é um agente do caos. O cara gosta de causar caos no Twitter, nas mídias. O cara, ele se diverte com isso, tá. Então, a Dog vai voltar, tá. Cedo ou tarde ela vai corrigir. Então, não fiquem na Dog sem stop, tá. Façam trejo, operem, scalp e tudo mais e tal. Mas não abracem as Dogs de vocês aí na casa dos 170, 200 Satoshi pra cima, tá. Surfem, mas surfem com cuidado. Beleza. É, aqui não tem nem... Inclusive, não tem nem o tanto que analisar, né. É porque é outro efeito Elon Musk, né. O cara fala e o negócio sobe. O cara fala e o negócio sobe. Realmente, tecnicamente, não tem muito o que dizer. Esse aqui é um negócio que... Só nos timeframes mais baixos, né. Tá aqui numa região de topo anterior e tudo mais. Mas é difícil analisar um caso como esse, como o da Dog, né. O Fábio tá na Sushi. Eu tava aguardando a entrada na Sushi. Ela deu a entrada, né, mas eu acabei não entrando. Tá bonita aqui a Sushi, né. A Sushi tá bonita. A gente tem um belo bem simétrico, né. Extremamente simétrico. Com ombro e o cabeçal bem invertido aí. Inclusive, deixei ali, né. Comentei, pessoal, né. Rompendo aí 14,70 fica bem interessante, né. Pode subir pra 21. Um Sushi tá bem, bem, bem interessante, sim. Não é errado estar comprado nela, não. Deixa eu ver aqui mais. NPXS. Subiu bastante, né, nos últimos dias. Bem, rompeu aqui o topo, né. Mas não é o topo histórico, né. Porque ela é bem mais antiga. Só que ela não tinha par dólar. Tinha na Bitrex, né. Vamos ver um... É, tá numa área de resistência aqui, né. Se passar, pode voltar a subir bastante, né. No par BTC, ela não tem muita... Ela tem baixíssimo Satoshi na supply dela. É muito grande. Mesmo aqui na... Na hit BTC, né. Complicado analisar. Deixa eu ver o que mais. Fio, eu comentei, né. Flamingo. Ah, Flamingo. Fez o Adão e Eva e tá subindo aí, né. Tô bem triste. Perdi a entrada nela. Mas no par BTC eu tinha mandado lá no grupo do Telegram, né. E se vocês não tão no grupo do Telegram, também entrem. O link tá aí na descrição do vídeo, né. Essa aqui eu mandei lá no grupo do Telegram. E foi exatamente... Foi 399, né. Foi 399. Foi no... Fechamento desse candle aí. Nem lembro. Não lembro porque eu lembro da minha entrada. Foi 399. Por aqui, né. Subiu aí apenas... Nossa senhora. Quase 200%. Quase 200%. Eu não me lembro aqui onde foi. Isso foi absurdo. Foi absurdo. Agora vamos ver. No par dólar, não tem muito aqui, né. Extremamente chicado. O mercado extremamente chicado assim. Não me interessa. Só que a gente tem até a possibilidade do... Do Cup and Handle, né. Similar à da GRT aí que eu comentei. Né. Traça Fibo. Né. Pense em comprar aqui. Pense em comprar aqui. Né. Pra... Esta possível... Movimentação. Tá interessante. Vou colocar uma bandeirinha nela aqui pra vila mais tarde. Matic no par BTC. Essa aí eu tomei stop esses dias, né. Olha, interessante, hein. Bem interessante esse gráfico. Nossa senhora. E aliás, que tristeza, hein. Que eu tomei stop... Eu fui literalmente o fundo aqui, né. Tomei um stopzinho bem triste. Né. No rompimento dessa mínima aqui. Bem triste. Achei que não. Achei que a gente tinha um triângulo, né. Achei que... Era esse o triângulo que a gente tinha. Inclusive era o triângulo que a gente tinha, né. Operei aqui. O rompimento. Até subi um pouquinho. Pegou meu stop. E... Meu Deus do céu, né. A entrada foi certa. Só foi um pouquinho... Que ia subir, ia, né. Mas eu entrei cedo demais. E não reentrei, né. Esse foi um outro pecado, né. Um outro erro. Acabei não reentrando. Mesmo com um stop de 10, 11%. Subiu 70%. Depois pagaria esse stop. Mas sei se eu quisesse tomar aqui na médica. Que não daria um lucro absurdo. Então o erro foi não ter reentrado, né. O erro... A entrada aqui foi ok. Foi uma entrada ok. Foi um stop que ok. Então lá, né. Acontece. O erro foi não reentrar. E depois deu até os outros sinais de entrada. Mas enfim. Aqui o que a gente tem é a Matic. 1, 2, 3. É, fez o triângulo público. O problema é que aqui o stop é muito longo também. Mas também dá pra pensar, né. Aqui o que seria fantástico. E que é possível que aconteça, né. É fechar esse inside bar, né. Fechando esse inside bar dá pra pensar em operar. O rompimento na máxima dele. Com o stop curto, né. E tentar pegar esse movimentuzão. Aí pra cima, né. O stop curto ainda não tá em sobrevenda, né. Mas é interessante. Eu vou colocar aqui uma bandeirinha na Matic também. Porque no par BTC tá bem bonito, né. Tocou bem... Tocou as duas resistências que eu tinha aqui demarcado, né. Essa área de 167 e 170 era uma resistência relevante. Próxima 202, né. Foi exatamente. Esse gráfico aqui tá bem antigo. Ah, e agora um pullback, né. Pullback ali pra região das médias. No top anterior também tá bem interessante, sim. Pra entrar comprado. Deixa eu ver aqui o pessoal falando. Dogcoin... O Rony tá falando que Dogcoin era pro pessoal sair do BTC pra baixar o preço do Bitcoin. Antigamente era o McAfee. O Elon Musk é o novo McAfee, né. Menos... Menos... Scan. Um pouco. O Jean falou aqui. Como o Perardog. Comprar quando o Elon Musk twittar sobre ela. E vender quando a minha Calipa twittar sobre ela. Melhor que grupos de sinais raros. Ai, caraca. É, então. Exatamente, Jean. Esse sinal aí é um sinal bem interessante caso a Matic faça, né. Realmente eu até coloquei aqui. O problema é que vai ser na madrugada, né. Vai ser na madrugada. Eu já descobri. Tem um negócio que é sem erro. É sem erro. Isso aí eu descobri uma técnica muito boa pra aumentar a taxa de acerto nos trades. A técnica é dormir. Porque é impressionante quando você tá dormindo ou tá fora do computador. Como os setups dão certo. E depois tu olha, tu acorda no dia seguinte ou chega em casa. Tu vê, olha ali. Aconteceu o sinal de entrada. E eu não tava. O negócio deu sinal e foi-se embora. Bateu o alvo. A taxa de acerto é muito mais alta quando você não tá olhando. Quando você pega, aí a taxa de acerto baixa. É incrível isso. Eu acho impressionante. Então, como isso aqui vai ser enquanto eu estiver dormindo. A chance disso aí dar certo é bem significativo. E olha que a minha taxa de acerto não chega a ser ruim, né. Inclusive, a gente postou hoje lá no Instagram, né. Em janeiro, pra quem não sabe, a gente tem as operações aí que eu pego e passo lá no nosso canal, no Academy, né. Que o link tá aqui na descrição, né. Em janeiro, aí a gente fechou com 60%, né. 15 gains, 10 stops. Com vários trades batendo aí 80%, 48%, 32%, né. A gente busca sempre um alvo no mínimo, um pra um, né. Com mais alvos pra cima. Então, mês de janeiro foi bem bom, né. Dezembro foi bom também, né. Embora poucos trades, porque eu tava de mudança, sem internet e tudo mais. Novembro foi bem bom também, fantástico, né. 78%, 22 gains, só 6 stops. Chegamos a ter fantásticas combinações. Mas, uma coisa que eu aprendi é que realmente, quando não tô olhando, é fatal. O negócio vai embora. O trade, o sinal, quando você não vê ele, ele dá muito certo. A XRP, eu já comentei, eu só comentei mais cedo. Acho que, talvez, tu não tava aqui na live ainda. Mas, tá interessante, sim, né. Caso ela feche acima de 46, 20, 90, 46, 300, né. 46, 300. Aqui tá numa região de topo. Aqui tá mais pra venda do que pra compra, né. Tá até dando uma sofrida aqui. Mas, se fechar aí acima, é interessante. Enfim, eu vou fechar, acho que... Deixa eu ver aqui, ó. Na realidade, vamos aqui, vamos ver. Vamos fazer um scan. Ver aqui se tem alguma coisa interessante nas moedas da FTX. Vamos passar aqui rapidinho, ver se tem algo que não tá extremamente chicado. Inclusive, ó, uma coisa que vocês podem perceber aqui. Na minha lista da FTX tem alguns ativos como a Apple, o Airbnb, Amazon, tem a Pfizer, Facebook e tudo mais. Por quê? Porque na FTX tem as ações tokenizadas. Dá pra você ter seu Bitcoin guardado lá na FTX. Bitcoin, Ethereum, Link, BNB, dólar, Tether, real. Você pode ter esse saldo na sua carteira da FTX e operar ações tokenizadas na FTX. Que são, basicamente, ó. Aqui a gente tem a Apple na FTX. Tem aí Apple no par dólar, Apple no contrato futuro. Então, você consegue ter que fazer hold de Bitcoin e operar, né, ações do mercado tradicional. E eu passo até algumas dessas operações lá no Academy, também como esse da Apple, por exemplo. Aqui bateu alvo, né, de dois pra um, né. Bonito trade dentro do triângulo. E o mercado tradicional, no geral, é bem mais tranquilo do que cripto, né. Então, é uma outra função, uma outra... Um diferencial da FTX bem interessante, tá. Que aí, quem não tem conta na FTX, pode abrir com o meu link. Que o link tá aqui na descrição do vídeo. Que vocês ganham 5% nas taxas, mais 5 dólares. 5% de desconto nas taxas, mais 5 dólares pra bater as taxas. Lembrando que as taxas da FTX aí, é mais baixa do que todas as outras corretoras, né. Taxa limitada fica... Com o meu desconto fica 0,019%. Em comparação à da Binance, que é 0,1%. Sem BNB, com BNB, 0,75%. Então, é mais da metade, né. Mais da metade das taxas da Binance. E as taxas pra sacar cripto na FTX, também estão gratuitas, tá. Tá um período promocional aí. Taxa de saque na FTX de cripto tá gratuita. Ela tá pagando as taxas de blockchain. Então, aproveitem. Vamos ver aqui. Caraca! Vax não para, né. Não para, não para. A gente tem até uma possibilidade de uma entrada aqui depois, hein. Na madrugada. Colocar uma bandeirinha nela também. Vamos ver. O tipo em cash fechou bonito. BNB continua na lua eterna aí, né. Olha só. Comentei similar da Thiles, né. Não alcançou esse topo, né. Fez um pullback um pouquinho antes. O Davi perguntou se eu opero futuros. Sim, Davi. Eu opero spot, opero futuros, opero margem. O que tiver dando entrada aí. Opero ações tokenizadas. O que tiver dando entrada, a gente opera. Operei até o... Operar não, né. Comprei o token lá na... Das eleições de 2020. Que tinha na FTX. Ethereum aqui tá... No par BTC tá com uma cara preocupante, né. Um fundo duplo. Um topo duplo aqui. Bem, bem demarcado, né. Ethereum, se perder esse suporte aí de 37 mil satoshis. Perder essa mínima aqui. No mínimo, vem buscar 33 mil, né. Aí, uns 15, né. 12, 15% de queda. E depois tem esses outros suportes, né. Aí aqui, é interessante pra compra, tá. Vale a pena ficar de olho pra compra. No Ethereum não pode btc. Ethereum não pode btc. A gente viu... FTT subindo eternamente. HNT também. Nossa, tem várias moedas que simplesmente apontaram pra lua e foram, né. Moderna, né, bonita. Acho que pra agora... Paypal tá subindo bastante também. A Square também. A Square, ela tem a empresa lá do Jack Dorsey, né. Uma empresa de pagamentos. O Jack Dorsey, que é o criador do Twitter também. Na bio do Jack, ele tem, né. Hashtag Bitcoin. Não sei se é hashtag ou se é o cifrão. E a Square tem parte do seu caixa em Bitcoin também. Então, quando o Bitcoin sobe, a tendência... A tendência é que a Square suba também, né. Pois o caixa dela tá sendo valorizado. Inclusive, essa aqui foi uma entrada que eu... Se eu não me engano, eu mandei lá no meu grupo, tá. O rompimento dessa máxima. Olha que trade super tranquilo, né. Na média de 80. Inclusive, a Square aqui, né. Já tinha tocado aqui anteriormente. A média de 80 também, né. Já subiu em 20%. Bem interessante. O Henrique perguntou, Doug. Aqueles contratos futuros que são liquidados. Afeta no preço atual e o vencimento deles também. Então, Henrique. Um contrato futuro. Se eu pegar aqui e entrar na FTX e operar um contrato futuro. Vamos dizer que eu pego um Bitcoin. Entre o vendido ou o comprado. Se eu entrar comprado. E esse meu contrato, ele entrar no valor da liquidação. O que vai acontecer? A exchange vai me tirar dessa posição. E vai vender, né. Eu entrei comprado, fui liquidado. Ela vai vender esse contrato. Ou seja, eu tinha um Bitcoin long. Bateu a liquidação. E vai entrar aí um Bitcoin em venda, né. Em short. Pra zerar minha posição no mercado. Então sim, tipo, contratos que são liquidados em short são ordens de compra que estão entrando no mercado. Contratos de long que estão sendo liquidados é ordens de venda que estão entrando aí no mercado. Então, afeta sim, de certa forma, né. Por isso que quando rompe algum topo, dá uma esticada. Porque tem muita gente que tinha colocado stop e liquidação naquele ponto. Então, isso impulsiona o movimento. Vencimento, nunca estudei pra poder dizer, mas acho que não. Acho que o vencimento não afeta, não. A gente já teve o pessoal tentando especular que vencimento de contrato da CME e da CBOE afetava de alguma forma. Pode trazer volatilidade, né. Pode trazer volatilidade. Agora, dizer que vai subir ou que vai cair por causa disso, não dá pra especificar não, tá. Ah, e a Tesla nem subiu hoje. Como assim, cara? Não é possível. Como que a Tesla não subiu hoje? Que absurdo. Achei que ela teria subido bastante. Vamos ver que não há nada aqui. Ah, não. É aqui, né. Que loucura. A Tesla não subiu. Uber foi bem similar à Square ali também, né. Acho que não vai ter mais muita coisa aqui por hoje, não. Amanhã a gente vê, né. Principalmente aqui a GRT, né. Que eu passei. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, beleza? Agradeço aí a presença de todos, né. Lembro que se vocês quiserem entrar na FTX, usem o link aqui da descrição. Se gostaram, deixem o like pra ajudar o canal. Se inscrevam. Ativem o sininho pra receber a notificação das próximas lives. Vamos ter lives sempre aí de segunda a sexta. E qualquer coisa, tem aí o Telegram também, a sessão de comentários, Instagram. Fechou? Então, valeu, pessoal. Uma excelente noite aí a todos vocês. Amanhã tem mais. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau. E aí E aí E aí